Bom dia, galera do 247, galera da comunidade da Tereza Crovenel, bom dia, galera da comunidade do Campo Progressista. Aqui em Recife, hoje, terça-feira, dia 19, começou com chuva e agora um sol danado que tá começando a se abrir. Pena que não dá pra praia por causa da pandemia. E falando em dar praia ou não dar praia, Brasília não tem praia, mas como é que tá o clima por aí, Tereza? Frio, frio. Tem uma frente fria aí no sul que ela tá soprando um pouco aqui em Brasília, né? E deu uma chuvinha pra refrescar. Pois, olha, se aí o clima está frio, a temperatura política continua quinta e a gente vai conversar com ela já, já. Eu quero, então, só saudar aqui a comunidade, Tereza, saudando aqui a Nélia Júlia Guedes, que fala lá do Petrolina, Minha Terra também, um beijo grande pra ela, pra todo mundo. O Isel Pinheiro, que tá aqui conosco, o Tim Buckley, né? Quero saudar também aqui o companheiro Edilson de Araclão Bevilacqua, que chegou como membro. Muito obrigado, Edilson, seja muito bem-vindo aqui à comunidade, né? A Ivone Marinho, que diz aqui, olha, bom dia pra toda a galera do bem, um beijão pra todo mundo. A Malu, Papo de Cozinha, que manda um beijo grande pra você, Tereza. E a Bíblia Mastê também, que tá sempre aqui conosco, que fala aqui, olha, depois fala sobre a postura do Celso de Mello, acredita mesmo que ele irá liberar o vídeo apenas parcialmente, mesmo após a questão do Paulo Marinho? Bom, sobre esses e outros assuntos, a gente vai conversando aqui com a Tereza, né? Sobre essa temperatura política fervendo aí, não apenas em Brasília, mas também em todo o país. Ô, Tereza, mas antes, vamos àquele nosso balancete da pandemia, chegamos aos 16.800 óbitos aqui no Brasil, né? E passamos o Reino Unido em número de casos. Qual é a avaliação disso tudo, Tereza? Então, bom dia a todos e todas. Como sempre, a gente faz aqui a nossa moldura triste, né? Do que a gente está vivendo. É isso aí, 255 mil casos oficiais, mas estudos de universidades dizendo que o Brasil pode estar com mais de 2 milhões de casos de pessoas infectadas, né? 16.800 mortes, é isso. O Brasil é o terceiro lugar, o terceiro país com maior número de infectados, ainda não de mortes, mas de infectados, mas está caminhando aí para ser um campeão, né, gente? Triste. Tem aí projeções, inclusive, Dr. Drauzio Varela, disse que nós vamos ser o epicentro daqui a algum tempo. E com o jeito que o país conduz aqui, a crise, porque não tem coordenação central, não tem o governo federal fazendo da pandemia seu primeiro objetivo, sua primeira preocupação, vamos caminhar. Estamos caminhando nesse sentido mesmo. Teve uma notícia boa, que foi a apresentação por uma empresa americana de um estudo de uma vacina que já foi testada, já está em testes de humanos e nos primeiros testes ela foi bem sucedida. Lá na China também, uma vacina já passou por 500, testou 500 mil pessoas e foi bem, né? Não, 500 pessoas. E foi bem, e está indo bem, e isso animou muito o mundo, inclusive os mercados financeiros, que ontem a Bolsa subiu em várias Bolsas do mundo, embora hoje já voltaram a cair, né? Porque é uma gangorra, né? Tudo é uma gangorra nessa coisa. Tivemos ainda nessa área da pandemia, ontem, a vergonhosa participação do ministro interino da da Saúde do Brasil, que o Brasil não tem ministro da Saúde, de fato, né? O Bolsonaro já sinalizou que o general Pazuello não vai ficar, mas ele é o interino, é o segundo homem na hierarquia do ministério, e teve uma participação vergonhosa, porque o mundo inteiro sabe como está o Brasil. O pessoal desse governo, acho que eles acham que os países vivem no seu quadradinho e ninguém sabe o que acontece aqui, ninguém sabe do galope da pandemia no Brasil, ninguém sabe que há um conflito federativo entre o governo central e os estados. E aí ele pintou lá um quadro muito bom, não falou da gravidade, e disse que o governo federal dialoga com os estados, em suma, é vergonhoso, porque o mundo sabe o que está passando aqui. Por exemplo, a participação do Bolsonaro naquele ato de domingo passado, aglomeração e tudo, cloroquina para todos, aquilo foi notícia em todos os jornais do mundo, mas eles pensam que não, o Brasil é uma ilha. Então, o ministro teve lá uma participação bastante ridícula, e nesta área da cloroquina, nesta área da pandemia ainda, tem o problema, o assunto cloroquina. O ministro já apresentou, o ministro interino, o general Banasuello, já apresentou ao Bolsonaro a proposta de protocolo para cloroquina, como é que os médicos devem receitar as doses, inclusive casos leves, casos mais graves e tal. Resultado, nós vamos virar o país da cloroquina. Aliás, eu até vou pedir que você fale um pouco umas coisas que você estava me contando antes, Paulo Henrique, aí de Recife, onde a situação é grave, lockdown, casos crescentes e tal. Esse negócio de cloroquina também vai matar a gente, sobretudo se virar esse uso indiscriminado aí. Então, na área da pandemia, caminhamos assim. Conta aí, Paulo Emílio, essas notícias que você ouviu de cloroquina distribuída e tal. É verdade, viu, Tereza? Aqui, para você ter uma ideia, tem um grupo de médicos aí que, com o apoio de uma parlamentar, inclusive da bancada evangélica, estavam distribuindo cloroquina nas comunidades, mas, segundo eles, com receita. O interessante disso tudo é que, devido à falta de um protocolo específico, devido à não comprovação da eficácia do medicamento, da droga contra a Covid-19, o CRM também, via CREMEP, o CFM via CREMEP, também abriu um procedimento para analisar que história era essa de eu estar distribuindo a cloroquina aqui, mediante, segundo eles, prescrição, orientação médica e tal e tal. Mas não justifica, já que não existe nenhuma comprovação, nem base científica, a não ser o doutor Jair Bolsonaro, que defende isso, inclusive botou para os laboratórios aí, do Exército, produzirem cloroquina 3x4, como se fosse a salvação da lavoura. E não é. E também temos uma outra coisa interessante aqui, Tereza, interessante entre aspas, que é, para você ter uma ideia que o coronavírus não respeita nem classe social, nem lado político, nem nada, é que o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que é do PSB, ele também está com a Covid-19. Já foi testado e deu positivo para isso aí. Está em isolamento, mas diz que vai continuar trabalhando de casa, acompanhando via distância as ações que estão sendo feitas aqui no Estado inteiro para isso aí. Não deixa de ser um alerta, né, Tereza? Eu acho, para a questão da gravidade, que isso está aí. Nessa segunda-feira, para você ter uma ideia, Tereza, nós tivemos aqui em Pernambuco o maior registro diário de mortes aqui no Estado, que foram 124 novos óbitos. Ou seja, muita gente morrendo, muita gente, sabe, contaminada, nós tivemos mais de 642 casos confirmados aí ontem também, e a gente já teria aqui com mais de 20 mil casos confirmados. Há um bocado de gente aí, entender, se isso confirmados, né, fora as subnotificações ou os assintomáticos que a gente não tem nem ideia. Então, assim, é preciso ter muito cuidado com a saúde nesse momento, né? Tudo. E falando aí, Tereza, você vai comentar alguma coisa? Vou falar mais um pouquinho de pandemia, rapidamente. Então, esse quadro que você pinta de Pernambuco tem dois aspectos aí. É a interiorização da doença, da pandemia. O vírus está alcançando as cidades do interior com muita velocidade. Deve estar acontecendo em Pernambuco, o Rio de Janeiro, já todas as cidades do estado já têm casos, São Paulo, a doença caminhando muito para o interior, embora está até tendo uma certa estabilidade na capital, talvez um platô elevado, como dizem eles, né? Minas Gerais, casos chegando às cidades do interior, muitos municípios já com casos confirmados. Então, é um segundo momento que as pessoas do interior pensavam que isso era coisa de capitais que não chegava lá e está chegando. Todo cuidado é pouco. E ainda aí, sobre a contaminação do governador Paulo Câmara, é verdade, o vírus não respeita a classe social, nem posição hierárquica, mas tem um aspecto que a gente precisa levar, que apenas chama atenção para a nossa desigualdade e para a questão. Metade, praticamente, dos casos no Brasil, em alguns lugares, mais da metade, dependendo ali da composição étnica, dos doentes são negros e partos. Isso apenas confirma o racismo no Brasil, a questão da desigualdade racial, os pretos e partos estão entre os mais pobres, os que vivem em piores condições, logo, são os mais infectados. E, dito isso, vamos andar aí para os outros assuntos, não é? E olha que tem bastante, viu, Tereza? Hoje, como a gente costuma dizer, a pauta está recheada, tem muita coisa para a gente bater um papo aqui. Vamos em frente, né? E, Tereza, veja só, já que a gente, vamos dar seguimento aqui, nós temos aí a grande questão das denúncias do Paulo Marinho, ainda que continuam, digamos, em alta, né? Desde a entrevista na qual ele reforçou as acusações que foram feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, quando deixou o governo sobre aquela questão da interferência na Polícia Federal da Superintendência do Rio de Janeiro. E agora o MPF abriu um inquérito para apurar o vazamento daquela famosa operação, né? Da fuma da onça, né? Que afeta diretamente o Flávio Bolsonaro, né? É, esse vazamento, essa informação privilegiada ao Flávio Bolsonaro de que a operação Furna da Onça ia devassar alguns gabinetes de deputados estaduais, já tinha elementos, né? Sobre rachadinha, quem era o operador de cada gabinete, em cada gabinete tinha alguém que recolhia para o deputado uma parte do salário dos servidores, né? E com isso faziam ali um propino do, sei lá, um caixa ilegal. E essa informação privilegiada que o Flávio Bolsonaro teve de um delegado da Polícia Federal, ela foi também, como eu vou repetir, num crime eleitoral, porque o Flávio correu e demitiu o Queiroz, que era o funcionário dele que arrecadava o dinheiro, né? E demitiram também a filha do Queiroz, que trabalhava no gabinete do Jair Bolsonaro como deputado federal em Brasília, o assunto foi abafado, a operação só aconteceu depois do segundo turno, ou seja, o Bolsonaro foi protegido como candidato de um desgaste, ele que falava contra a corrupção, contra a velha política, contra tudo, era o limpinho da república, né? Então, ele foi eleito sem que isso viesse a público, sem falar nos disparos de fake news, né? E sem falar no impedimento de Lula ser candidato. Então, isso aí, assim, eu continuo insistindo, a oposição tem que provocar o TSE também. O Ministério Público abriu uma investigação, né? Sobre vazamento em si, né? Quem é que, quem foi o vazador, etc. Até surgiu o nome agora de uma outra pessoa nessa história, que é o advogado Vitor Alves. Ele parece que é um advogado que trabalhava no gabinete de outro deputado, depois ele passou-se para o gabinete de Flávio Bolsonaro e ele é que trouxe o aviso de um delegado que queria dar essa informação tão importante. Esse Vitor Alves vai ter que ser ouvido também pela Polícia Federal a pedido do Ministério Público, porque ele sabe quem é o vazador, ele foi o intermediário da relação entre Flávio Bolsonaro e a Polícia Federal e isso reforça o Moro? Reforça porque mostra que o Bolsonaro realmente queria controlar a Polícia Federal no Rio porque seus parentes estavam, são alvo de inquéritos ou poderiam vir a ser de outras investigações. Havia uma ansiedade do Bolsonaro desde agosto do ano passado em colocar a mão na superintendência da Polícia Federal no Rio para proteger amigos e parentes, como ele disse antes, que alguém ferre com eles, trocando aí o palavrão com a mesma letra. isso reforça a denúncia do Moro. Agora, tem a questão eleitoral, eu acho que tem um crime eleitoral claro aí que a oposição precisa provocar. A oposição está querendo criar uma CPI, que eu não acredito muito em CPI no meio de pandemia, com o Congresso funcionando virtualmente, e tem o caso do Moro propriamente, Paulo Emílio. O vídeo da reunião do Bolsonaro apontado pelo Sérgio Moro como prova de que havia essa intenção do Bolsonaro e que o motivo da intervenção na Polícia Federal era proteger parentes. O Celso de Mello, ministro do STF encarregado do inquérito, e chefia o inquérito, começou a ver o vídeo ontem e disse que decide até o final da semana se divulga inteiro, se não divulga ou se divulga só uma parte. Tereza, só uma parte, só uma parte aí, teve um outro ministro do TSE, que inclusive foi manchete do 247 ontem, que comparou a reunião ao que se diz dentro de um bordel. Daí você imagina o nível que não deve ser. Foi como gravar a visita a um bordel, disse esse ministro em off. Não sabemos qual ser, eu até imagino, mas não sabemos. Então, isso mostra o seguinte, a divulgação integral desse vídeo, ainda que ela não tenha provas tão robustas do crime de Bolsonaro, porque, como eu venho dizendo, é pouco provável que se aponte a execução do crime. Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, conseguiu derrubar o diretor-geral e esse diretor-geral nomeou o novo superintendente do Rio, mas, dessa reunião, não creio que vai sair, olha, no inquérito tal que devemos fazer tal coisa, impedir o depoimento de tal testemunha ou coisa parecida. Essa materialidade, não creio que saia desse vídeo, dessa gravação, dessa reunião. Agora, a divulgação dele na íntegra vai ser de um desgaste para a ideia do governo, essa coisa toda, a vulgaridade desse governo, a falta de republicanismo, a falta de ética na conduta de todos ali, vai ser muito desgastante. Por outro lado, eu já ando tão cética porque tem 30% da população que eu não sei mais o que que o Bolsonaro precisa fazer para que 30% da população entendam que ele faz mal ao Brasil, que ele faz mal ao povo brasileiro, que ele faz mal à democracia, que ele faz mal à economia e que ele faz mal à saúde. Eu não sei mais o que ele precisa fazer, mas, de qualquer forma, acho que a divulgação integral desse vídeo será muito desgastante, vai, digamos, corroer um pedaço, uma fração por menor que seja dos apoiadores do Bolsonaro. Acredito, ela vem minguando, a bolha cada vez é menor, um pouquinho mais murcha, mas é exatamente por existir uma parcela significativa dos brasileiros que ainda apoiam esse governo desastroso, é que as coisas não andam, não anda processo de impeachment e não creio que o procurador-geral vá apresentar denúncia por crime comum, nesse caso, Sérgio Moro. Até porque o Sérgio Moro, acho que ele já obteve os resultados que ele queria, projeção, fortalecer-se. Depois de ele sujar-se um pouco nesse chiqueiro, nessa pocilga que é o governo Bolsonaro, ele precisava sair limpo, porque ele quer ser candidato lá na frente. recuperar a alma do ético, o justiceiro, o bom. E aí ele sai atirando e tal, mas ele não está interessado em derrubar o Jair Bolsonaro, ele quer desgastar e sair limpinho dessa sujeira. Vamos aguardar, então, acho que nós vamos esperar até o fim de semana sobre essa novela do vídeo e ver que tipo de... Se ele vem por inteiro, que desgaste ele produzirá, que crimes ele pode revelar. E, como eu disse, esse assunto vai se arrastar, ainda tem perícia do vídeo, ainda tem que ouvir o Bolsonaro. Olha, não podemos esperar muito daí. As forças democráticas de oposição precisam sentar, conversar, a gente vai falar disso daqui a pouco, porque desse processo aí eu não estou vendo muito desdobramento, não. Precisamos criar as condições para o impeachment. É verdade. Vamos lá. Deixa eu só então ler aqui mais os comentários aqui, Tereza. O Ricardo Souza diz aqui, bordel, mas a puritana Damaris estava presente. Ele tira aqui uma onda com o fato da Damaris estar... O Ricardo Souza tira uma onda com o fato da Damaris estar presente, que a gente não falou da questão da declaração do ministro do STF. Ah, Damaris estava presente e o que é tão imoral quanto, não é? Quando eles falam era como filmar um bordel, não é no sentido de pudor. Claro, tinha palavrões e baixarias e tal, mas é no sentido do completo descompromisso com a liturgia, com a decência, com a democracia, os valores republicanos, não estavam presentes, é democracia, não tinha valor não mesmo, não mesmo, provavelmente estavam trancadas dentro do quarto do bordel. E a Sinara diz aqui que, sobre isso que a gente estava falando há pouco aí, Tereza, ela diz aqui que, olha, obviamente serão os pobres e os negros a morrer mais, daí o Bolsonaro quer a imunização por rebanho. Essa é a política econômica. O Mosca na Sopa, o Cheiro Grande Mosca, que também está sempre por aqui, Tereza, diz aqui que, olha, sobre essa questão do Flávio Bolsonaro, diz que desde janeiro de 2018, tanto o COAF como o Ministério Público e a Polícia Federal já tinham as informações do crime da Familícia. E a Margarida Maria Vieira Pontes lembra aqui também que a Polícia Federal foi aparelhada há muito tempo. Já em 2018, na Leste, tinha desejo de dinheiro público. Ela estava, e lá estava o Flávio Bolsonaro, que também recebia parte desse dinheiro. É, Tereza, o pessoal realmente está começando a se revoltar sobre isso aí. Logo, logo, a gente até comenta também sobre um que fez um meia-culpa, sobre essa questão do ter apoiado o Flávio Bolsonaro. o Jair Bolsonaro, que foi o Felipe Neto. Mas vamos deixar isso para o finalzinho. Ô, Tereza, e nós temos também, falando já nessa questão aí de justiça e tudo mais, nós tivemos o TRF3 rejeitando aquela denúncia contra o Lula, de corrupção passiva, que envolvia também o irmão do Lula, o Freixico. E a defesa botou lindamente aí um comentário sobre isso. Isso. Vou falar rapidamente sobre isso, Paulo Emílio, e vou passar para a questão dos governadores. Estou vendo o tempo correr muito. Essa questão... Não, mas a gente tem um tempinho a mais, pode ficar tranquila. A gente tem um... Essa questão do Lula, então, é o seguinte, o TRF3, que não é aquele TRF4 de Porto Alegre, que homologa todas as sentenças de Sérgio Moro, homologava as de Sérgio Moro e continuou homologando as da Lava Jato de Curitiba, o TRF3 de São Paulo. Então, esse processo corria lá e era uma acusação de que o Freixico, irmão do Lula, recebia uma ameaçada da Odebrecht e que o Lula teria feito ali um favor, uma corrupção, para garantir um pagamento que o Freixico recebeu da Odebrecht. O TRF3, que não... O Lula, inclusive, chama o TRF4 de Porto Alegre de sucursal de Curitiba. Mas, então, como é outro juiz atento ao devido processo legal, não encontrou provas dessa corrupção do Lula, a defesa do Freixico apresentou contratos, ele prestou um serviço, o Odebrecht recebeu o dinheiro e, então, essa denúncia contra o Lula foi rejeitada. Pela primeira vez uma denúncia contra o Lula foi rejeitada. A defesa diz, olha, foi pedagógico para ensinar como é que se julga. Não se condena ninguém sem provas, como aconteceu com o Lula nos casos julgados por Curitiba e confirmados por Porto Alegre e TRF4. Isso é só para um registro e tal. Eu vou... É um registro porque é exemplar de como o Sérgio Moro, que hoje está virando herói de novo porque tal, saiu atirando etc., e está pregando fazer a coisa certa acima de tudo. Ele não fez a coisa certa com o Lula, ele condenou sem provas. Então, esse é um exemplo do contraste de comportamento entre juízes, como é que é quando se observa o devido processo legal. mas aí eu vou passar para essa questão dos governadores, que eu acho da maior gravidade isso que está acontecendo. O Bolsonaro sentar em cima de uma lei aprovada pelo Congresso desde o dia 6, hoje é dia 19, e essa lei é a que garante uma compensação financeira da União aos Estados pelas perdas de receitas que eles tiveram com a pandemia, fechamento do comércio, da indústria e tudo mais. Por que é o governo federal que pode socorrer? Porque os estados não podem emitir dinheiro, não podem cometer endividamento público, eles não têm condições de gerar receita, de gerar dinheiro. Quem tem é o governo federal. Então, aprovou-se lá no Congresso esses 60 bilhões, que serão 10 para a pandemia, 10 bilhões para a pandemia, 30 para os estados e 20 para os municípios. O Bolsonaro sentou em cima e não sancionou, então o dinheiro não chega lá. Os estados estão precisando desesperadamente desse dinheiro para fazer frente tanto às ações de saúde como a outras ações para as quais os governadores não têm dinheiro. E são todos esses serviços que são mantidos pelos estados. Pagamento de professores, pagamento do funcionalismo, serviço de limpeza urbana, serviço de água e luz, serviço de saneamento, etc. O Bolsonaro aí chamou uma reunião quinta-feira, uma conferência virtual com os governadores. Agora ele quer conversar sobre a pandemia, sobre salvar vidas, sobre isolamento, ele nunca quis conversar no sentido de vamos atuar juntos. E ele quer conversar para chantagear os governadores. ele está dizendo que nessa reunião ele quer acertar com os governadores aquela história do congelamento dos salários dos funcionários até o fim do ano que vem. O Congresso foi ali e abriu umas exceções. Funcionários policiais, militares, funcionários de organização de assistência social, em suma, são 11 categorias. essas poderão eventualmente ter aumento. Digamos, elas saíram da lista negra. Aliás, desculpe aí, lista negra não, a gente precisa parar de usar essa expressão. Elas saíram da vedação de qualquer reajuste até o final do ano que vem. Então, o Bolsonaro quer dizer o seguinte, olha, nós vamos vetar isso aqui que o Paulo Guedes está pedindo, mas eu quero que vocês concordem. Ou seja, ele quer empurrar para os governadores um pouco desse ônus, para dizer o seguinte, não fui eu sozinho que proibia aumentos para os policiais, fomos ele e os governadores. Já é uma conduta assim, cretina de um presidente, mas ele que vete e arque com as consequências, com o desgaste e tal, mas quer dividir essa conta com os governadores. Mas, para mim, ele quer mais, ele vai querer querer condicionar a liberação desse dinheiro à flexibilização do isolamento. O Bolsonaro quer mais gente morrendo. Aliás, aí vem essa pergunta que uma amiga me escreveu, dizendo o seguinte, se o Bolsonaro não quer salvar vidas, não está preocupado com mortes, por que ele quer cloroquina? Você mesmo deu a resposta aí. Por vários motivos, é desde o lobby da indústria que fabrica isso, esse comprimido, e até para desovar um milhão de comprimidos que o exército estocou. Mas, sem dispersar aqui do assunto, então tem aí uma chantagem nessa reunião de quinta-feira. O Bolsonaro vai pressionar para que haja mais flexibilização quando há muitos estados enfrentando a curva, a espiral da pandemia, até mesmo aí em Pernambuco, São Paulo, para não fazer o lockdown, fez lá agora um feriadão, antecipou dois feriados, e outros estados estão em lockdown, e nessa hora ele quer condicionar a liberação de recursos à flexibilização. Tem aquele plano de flexibilização gradual, de acordo com cada situação, deixado pelo ex-ministro Taich, talvez ele possa ressuscitar, mas, em suma, isso que está se fazendo com os governadores é o mesmo que está se fazendo com os pobres, é o garrote financeiro. não libera dinheiro para os estados, se não flexibilizar, não abrir um pouco a economia, ou muito, e tal. E não libera dinheiro para os pobres, pagou 50 milhões de pessoas, receberam, mais ou menos, mas existem aí umas 15 milhões de inscritos, sem falar naqueles que nem conseguiram se inscrever, tem gente que nem certidão de nascimento tem, tem gente que não tem um telefone, smartphone, tem gente que não sabe usar a internet, e não estão recebendo. Esses que não estão recebendo estão se virando aí nas ruas, que vão desde os que catam material reciclável aos que prestam bicos de qualquer natureza, aos que vendem coisas de todo tipo para sobreviver. Então, a política do garrote financeiro do Bolsonaro é em curso, tanto contra os governadores, contra os estados, contra o povo mais pobre. Verdade, Tereza, é de uma gravidade, de uma crueldade sem tamanho, como a gente já falou aqui tantas e tantas vezes. E o pior tudo é que ele insiste nesse tipo de coisa, resta saber como os governadores agora também vão reagir, porque, e piado eles estão, eles sabem da necessidade do lockdown, principalmente aqui no Nordeste, onde foi se criado até aquele consórcio no Nordeste, e se criou um comitê de saúde à parte para gerenciar esse tipo de situação. Mas, como você bem lembrou, a questão financeira pode acabar pesando e invertendo essa situação e ampliando a gravidade da pandemia, da propagação da pandemia. Eu só quero pedir desculpas também, Tereza, assim como você falou aí da questão da lista, porque eu cometi até uma injustiça, eu falei que o Felipe Neto havia apoiado o Bolsonaro, não, na realidade, ele apoiou o golpe de 2016, foi algo bem diferente. E vamos em frente, então. A Helena Sobreira, Tereza, diz aqui, justamente sobre isso, que o Felipe Neto nunca apoiou o Bolsonaro, declarou o voto no segundo turno no Haddad, apoiou o golpe e se arrependeu e fez autocrítica. A Thais Neves, Tereza, diz aqui que, olha, na minha geração todos sabiam quem era o Bolsonaro, as instituições de elite, as instituições, as elites, a imprensa, a classe média instruída também estavam carecas de saber tudo. E saudando também o Wagner Pereira que chegou aqui conosco, aqui no canal. Tereza, e nós temos, já que nós falamos aí sobre dividir ônus e bônus e tal, nós hoje temos o ato Janelas pela Democracia, pedindo impeachment, organizado pelas esquerdas, mas sem o PT. Isso aí complica justamente tudo isso que a gente acabou de conversar, não é verdade? Sobre a questão de um pedido unificado de impeachment, de uma união para tirar, de alguma forma, o Bolsonaro do poder, acabar com esse governo cruel e genocida. como é que está essa questão aí, Tereza? Pois é, Paulo Emílio, todos e todas, a gente escuta o tempo todo, a gente recebe pessoas, mensagens, amigos, todo mundo dizendo a oposição precisa fazer alguma coisa, é preciso fazer uma união, é preciso isso, aquilo. As pessoas estão desesperadas por uma resposta das oposições no Brasil. E quando elas falam das oposições, elas nem estão falando da esquerda, é de todos que são contra o Bolsonaro. agora, com a esquerda dividida desse jeito, está difícil, está difícil. Então, esse ato hoje, Janelas pela Democracia, impeachment já, ele vai reunir PSB, PDT, Rede, Cidadania e PV. Estão de fora, então, o PSOL e o PT, para falar a verdade. Olha, e o PCdoB também. é um racha expressivo. Você tem três partidos de esquerda fora desse movimento, ele não vai longe. Até porque o partido de esquerda que tem mais voto no Brasil é o PT. Assim, vai ser difícil enfrentar o Bolsonaro. Essas partidas de esquerda precisam parar com o sectarismo, precisam parar de competir entre si, senão vai ficar muito impossível nós sairmos disso. Fala-se muito no caso da giringonça em Portugal. A giringonça em Portugal foi uma aliança dos partidos de esquerda com o PS, que é um partido social-democrata, de centro e tal, reformista, não é exatamente de esquerda, mas fizeram um bloco e conseguiram alijar o governo conservador que havia antes e que fazia tudo que eles chamam a troika, mas as autoridades da União Europeia mandavam muito superávit primário, arrojo fiscal e tal. Então, Portugal estava numa situação econômica bem difícil. Depois da giringonça, o governo da giringonça, ele produzia, o primeiro-ministro do PS e tal, e isso mudou a política econômica, Portugal, sabe, voltou a ter bem-estar social, um governo preocupado com bem-estar social, mas que tem também e faz concessões, assim, por exemplo, continua fazendo superávit, garantindo ali um equilíbrio fiscal, num rompe com Bruxelas, imagina, então, para isso tem que fazer algumas concessões, mas houve uma unidade e foi só com, graças a essa unidade, é que eles conseguiram alijar o governo neoliberal que estava lá, agora aqui no Brasil continua assim. O Lula até fez um gesto, ontem tinha essa proposta de um plano Lula de reconstrução do Brasil, uma proposta de um plano econômico, social, de desenvolvimento, de retomada, de soma, de tirar o Brasil dessa terra arrasada, e o Lula falou, tirem meu nome, para ver se a gente faz com que esse plano de reconstrução do Brasil seja endossado por todos os partidos de esquerda. Foi um gesto, mas também está difícil de os outros aceitarem, porque até um ato, hoje eles vão fazer essas janelas para a democracia, quem quiser ver pode assistir pelos canais de todos esses partidos, PSB, PDT, Redes, NIPV. PDT de quem? Do Ciro Gomes. PDT, aliás, o Ciro Gomes está, ele muda muito de partido, ele está no PDT hoje em dia, mas o PDT é do Brizola, é o legado do Brizola. E o Ciro Gomes continua atacando o tempo todo o PT, atacando o Lula, sabe, ninguém da direita tem atacado o Lula tanto quanto o Ciro atualmente, nem o Dória, que era um antipetista, um antilulista, tem feito ataques ao PT, como faz o Ciro Gomes. Nenhum governador de direita, sabe, ninguém da direita está feito, sabe, fica esquisito isso para o Ciro, essa obsessão em atacar o Lula e o PT numa hora dessas, né, e o Ciro ontem também partiu para cima, né, do 247 e do Diário do Centro do Mundo, dizendo que esses dois veículos da mídia contra-hegemônica são o gabinete do ódio da esquerda, né, ou seja, ele está avançando para além do Lula e do PT, ele, acho que, eu sou testemunha de que ele já sempre foi bem tratado aqui no 247, eu já fiz matéria com ele, já foi entrevistado, o Diário do Centro do Mundo também, é uma coisa assim que o Ciro está com a necessidade de brigar dentro do campo da esquerda, né, muito nefasta para a nossa luta contra o fascismo, contra o governo Bolsonaro, muito ruim, isso aí, então, se a esquerda não sentar, se, sobretudo, essa postura defensiva contra o PT não parar, né, não vamos avançar, porque, sabe, por todos os erros que o PT tenha cometido, ele é o partido ainda com mais votos no campo progressista, a frente, não existirá uma frente de bons resultados, forte, eficiente, sem o PT, não vai haver, ela não terá força suficiente, não é aí, você basta ver pelas bancadas de representação na Câmara, né, o PT tem muito mais deputados do que todos esses partidos aí. Então, é muito ruim, muito lamentável, até quero propor ao Atucha a gente fazer um debate aí com a esquerda, trazendo dirigentes ou líderes de todos os partidos, eles precisam enfrentar esse debate de público, né, porque eles precisam dizer por que é que são incapazes de sentar e fazer uma aliança numa hora dessas em que a população cobra, a parte que não é bolsonarista, que é a maioria da população brasileira, né, cobra uma ação mais afetiva, nós não podemos ir para a rua, então, os atos que podem ser feitos, agora, assim, metade da esquerda faz de um lado, a outra metade do outro, assim, não vamos, assim fica muito difícil, tá? O Ciro Gomes, assim, eu acho lamentável que uma pessoa que tem muitos valores positivos, né, tenha cedido tanto ao ódio, ele sim, é o ressentimento porque o PT tirou dele lá, depois de ter oferecido para ele ser vice do Lula em 2018, naquela candidatura do Lula que não vingou e tal, que o TSE barrou, mas ele foi chamado para ser o vice, e depois, quando o Lula fosse barrado, ele se tornava o candidato, ele não quis, né, e depois o PT atraiu o PSB para a candidatura do Haddad. Acho que acabou ficando neutro, mas, em suma, fizeram, houve uma aliança em alguns estados, né, de apoio ao Paulo Câmara em Pernambuco, etc. E o Ciro nunca perdoou isso, sabe? Então, ficar olhando para trás não, sabe, não avança, não faz avançar o processo político, né? Eu acho, Tereza, que, na realidade, no meio dessa desunião toda, perde não apenas a esquerda, não apenas o Ciro, mas quem perde, efetivamente, é a população brasileira como um todo, né, que, na sua maioria, não apoia esse atual governo e que, realmente, quem ganha é o atual governo, né, porque, sem o mesmo, para ele, é uma situação extremamente confortável, entendesse, e não é à toa que ele aí passa a acoptar o centrão da maneira como vem fazendo nesses últimos dias. Mas aí... Oi? Diga! Não, não, tudo bem, pode ir em frente aí, você ia comentar alguma coisa? Dentro dessa linha aí, de racha, no campo progressista, temos também outras, já temos, por outro lado, coisas boas como o Felipe Neto, né, que você mencionou no começo do programa. É o que eu ia puxar o assunto. É. Ao contrário do Ciro, que não, né, fica olhando para trás, assim, com ressentimento, nós vimos ontem no Roda Viva a entrevista do Felipe Neto, muita gente viu um jovem talentoso que admitiu que, no começo da vida dele, da atuação dele como youtuber, comunicador, ele era muito conservador por causa da origem dele, ele era muito próximo dos setores religiosos, de uma formação também conservadora, e que ele cometeu muitos erros de postura, de postura política, sobre os quais ele fez autocrítica, inclusive por apoio ao impeachment da Dilma, que ele definiu como gol, né, e como alguns internautas aí corrigiram, ele não apoiou o Bolsonaro, né, mas ele apoiou aquele impeachment golpista, e fez essa autocrítica, e que era continuar aprendendo muito, leu muito, e nos últimos três ou quatro anos ele se dedicou, né, digamos, a iluminar-se intelectualmente para entender melhor o mundo, e a gente viu que ele tem muito mais consistência intelectual do que há alguns anos atrás, eu não acompanho de ficar vendo lives o tempo todo e tal, mas acompanho ele pelo Twitter, e a gente sentiu realmente que é um jovem que evoluiu, que aprendeu, e buscou o quê? O conhecimento, através do conhecimento, ele se tornou uma pessoa melhor disso ali, e eu vou continuar aprendendo mais, nunca terei problema de reconhecer meus erros. Eu achei, assim, confortador ver uma pessoa inteligente, talentosa, reconhecer erros do passado e tal, mas no Twitter a direita estrilou, né, estrilou ali de ele fazer essa autocrítica, e dizer o seguinte, já chamaram o impeachment de golpe, já disse que tem lado, não, chamaram o impeachment de golpe, não é ter lado, não é ser petista, é reconhecer que aquele processo não observou as devidas exigências jurídicas, a demonstração clara de um crime de responsabilidade e tal. Então, é um contraponto aí com o Ciro Gomes, e eu também até falo do caso do Reinaldo Azevedo, que disse, será que vamos ter que ver o PT voltar ao governo para ter uma polícia federal independente? Ele não chegou a fazer autocrítico, mas também foi um dos algozes dos governos do PT, não que não devesse criticar, mas havia ali postura persecutória, aquela coisa que qualquer pio do Lula era motivo de um ataque. Então, foi quase uma autocrítica, não chegou a tanto, mas uma hora ele vai fazer. Olha, pode não ter sido uma autocrítica, mas já é um primeiro passo, acho que já é interessante, e muito bem-vindo a esse tipo de atitude. É bom também que o Reinaldo Azevedo tenha se tornado um defensor do devido processo legal, um garantista, até conhece muito de direito, e tornou-se um garantista, condenou os processos da Lava Jato, as condenações infundadas do Lula e tudo mais. Isso é bom. Não tem problema em dizer que isso é bom. Bem-vindos à legalidade, todos. sejam sempre muito bem-vindos. E, gente, falando em ser bem-vindos, infelizmente, nós batemos, já extrapolamos o nosso tempo, né? Eu vou ter que... Um chorinho, hein? É, demos já um chorinho, não, nós demos uma choradeira grande aqui hoje, viu, Tereza? Então tá, então eu vou despedir. Tchau, tchau, bom dia, bom dia a todos e todas, até amanhã, obrigada, Paulo Henrique. Eu que agradeço a você, Tereza, e também agradeço a nossa comunidade aqui, que hoje tá com bastante gente, participou de forma bem ativa, inclusive com alguns debates internos ali, com algumas pessoas ligadas à direita. Eu quero pedir desculpas a todos, aí, por qualquer incômodo aí nessa linha, mas nós estamos abertos aqui também a receber aqueles que querem aprender alguma coisa com as análises da Tereza Crovinel e com a mídia do Campo Progressista. E pra fechar, Tereza, eu vou ler aqui o comentário. Sua contribuição também, que é importante. Oi? E a sua contribuição também, não só a mídia. Muito me honra ouvir isso de você, viu? Sou seu fã. E pra fechar, então, Tereza, eu vou ler aqui a Thaís Neves, que diz aqui, olha, se a cloroquina cura em nome de Jesus, por que não deixam Jesus curar direto? Eles, então, acham que Jesus tem mais poder que a cloroquina? É, a Thaís hoje veio aqui bem inspirada mesmo, viu, Tereza? Já entrou aqui rasgando. Gente, então, aquele beijo enorme, lembrando que amanhã, quarta-feira, nove horas, Tereza Crovinel de volta com suas análises aqui em mais uma transmissão ao vivo pra toda a comunidade do Campo Progressista. Beijo grande. Tchau, tchau, Tereza. Tchau, tchau.